Música 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 Para lá Para a comer chocolate carassas Como é que podes comer chocolate numa mala altura tão importante como esta? Bem nada do que comer brocos Gay Só que não Tanto crítico E alto eu também estou a ter bué E também estou a ter um bocado de leve Agora já não Já estou bem melhor Olha o spy O spy vai me matar Tenho quase a certeza Eu sabia que a filha também Música 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 para entrar para entrar no prédio era uma salvação que é que convidou quando tem que ter uma opção é e todos aqui se apontem atrás não é a volta a volta tudo atrás polgada bom em uma capa se eu vou ter que tudo que está subindo em uma vez que não é que é o que os indivíduos desse passeio é que vai separar a cria quatro anos de manhã na época este ano passou com bomba Eu matei, matei Atrás tem em Bernas Merdas não Expulsou o GT, é ele que está nos a fazer lego Eu que que já Há pessoas na base, há pessoas na base Na boa, há pessoas na base Eu não sei evitar ele subir Então vai, proteja-me aí que eu vou Vai Bernas, vai Bernas Atrás tem o Heavy É qual? É o X-Fike? Não, é o GT Oh Scouts aqui, ah filho da mãe Scouts foi mais cornes F*** que só falhou Oh, ninguém me protegeu então Boa Bernas, preciso que hagas tu curto circuito Para o engenheiro Lá em cima para aumentar a defesa Vai para cá morre Aí aumentou os evitos Vai lá, bora Ok, nós depois Ficamos que não dá agora Leg, 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 leg Leg, leg, leg Isto é a parte do leg Olha atrás tem, olha o Spy Olha atrás tem, olha o Spy Ah, ele está ali Ele está ali Ih, ele está invisível Olha atrás tem, Juan Não Sempre que nós jogamos, sempre que nós jogamos o Spy mata Correção, ele mata Não 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 Sempre que nós jogamos Agora estamos a ter a maior das sortes de sempre Eu estou legado tanto que eu até disparo o calhazinho É o GT Fogo Sempre que nós jogamos a cana do Spy tem-me matar Fonex Chissa Chissa Oh meu Deus que sorte meu Eu estou aqui a meter-los arder Quando é que eles acabam É só isso que eu tenho a perguntar Ohhhh Já não dá, já não dá Paca doodle Matei Fogo, estamos a conseguir Ok, eu estou a voltar atrás no tempo Eu não sou Leonardo da Vinci E não sou nada disso Mas de vez Estou a ficar sem a manhã Estou a ficar sem a munição Vai apanhar ali Está mesmo à frente do sitio Está bom O que é que está a matar Ai o Evil são três Cuidado que se vai Que leia, estou a lhe tentar matar Já foi Ah, o Spy está aí, acho eu Que leia, que é esse o meu Cuidado, curado, curado, curado Não, 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 não Não, não, não Não, não Olha, eu ganhamos Escoce, eu não acredito Escoce, só se eu tenho Escoce, eu sou Escoce, eu sou Grandas, pro Oh meu Deus É, fomos a fogo Escoce, o otário do jeito Ya, sejam racistas Pessoal Nós tínhamos a maior das sortes A bomba teve uma unha negra De a rebentar mesmo a sério? fala-me isto sim é o que eu chamo de jogar é isto sim é o que eu chamo de jogar bem eu agora no final também estava a ligar a bué puxa, eu nunca legei tanto no Team Fortress eu nunca legei tanto na minha vida mas que era Bernas, a culpa é da Rita diga para quem não sabe para quem não sabe isso é de uma série brasileira portanto quem é brasileiro de certeza que vai reconhecer eu ainda estou nos upgrades só que não, mas olha com o Bruano neste caso a culpa é do GT não, a sério e é agora que nós não sabemos o que é que vocês estão a falar e eu me fui embora a Deus Bruano pessoal, vão todos ao Wave Gigante e cuidado com os scouts se matarem o Wave Gigante, vencermos esta Wave Bruano não te atires tens tanto por que viver sim gente te atenders responde mensagem não permitação até isso é só por causa disso pessoal estamos lixados depois podes pôr o vídeo que nós estamos a falar e depois ele culpou-vos por polágio e vão para a prisão acho que não o avi gigante já está ali cuidado o avi gigante tem o rapid fire da metrilhadora isso não será assim nem tanto agora 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 eu fui mesmo lá para o fundo que estupidez eu acho que já ganhamos não há três horas não há mais nada o motor todo o tempo é muito o poder o rio da matrícula o palhaço do raios em chá porco aí a união eu sei que ter um erro anex não está a fogo não é que eu não tenho antes a nota que nós temos nós temos todos lá não é que isto é mesmo na taxa e aí é todos fogo e o jovem que eu não me lembro de dois outros estímulos de ele é só que não não está com o que diz que não há neste momento de irá ao cair todos os entendeiam que as notas em porto e depois consulta nossa nota recebemos mais ou menos dinheiro e quando me era ato mais dinheiro papapá é só não é tão ato a parte de chágui que os meninos de vida no máximo Fogo Fogo Sabem que mais pessoal Põem a foto do porco espinho que nós uma vez tivemos que eu levei com o boi a flecha na tromba Lembras E eu também Até o baixo dentro do olho e da boca Meu Deus Se a Miley Cyrus existe não vale a pena viver Vamos suicidar Desculpa Miley Essa é uma verdadeira pega Tem isto a vai começar, vamos lá Ela é uma pessoa tão boa Oh pessoal Já agora, vocês gostam mais da antiga Miley Ou da nova Miley Nenhuma delas Ah, I don't care I don't love Mas qual é que preferiam ver a antiga Ou a nova Nenhuma, por agora nenhuma Eu acho que a antiga Eu não sei, eu não sei Isto entrou, os gastos entraram Eu não estou cá a cada feira por isso A antiga era tipo uma miudinha Boa e fofinha e agora tipo Agora é tipo demasiado Agora trouxe uma grande pega Cuidado, o Sol deus com a bazuca A parte de carga E cuidado com o Spy também Algumas vezes vi o vídeo Quem é que não viu o fogo? O grubano sei que viu Ei cuidado Ei cuidado, eu estou a atingir o catenista Ei, o Spy está aqui Ai, estou a lhe desamotar o Spy Ai, estou a lhe desamotar o Spy Pega-lhe tudo Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, o Sol deus matou Ah, não foi o Spy, seu filho de uma égua, palhaço E está a fazer continência O que é que o outro no meio-viste está ali embaixo a fazer? Só filho de uma égua Olha a bomba Estou aí, estou vivo, estou vivo Que sorte Eu vou já para o Mãe para meter-os a arder Já morri Mas todos para a defesa Atrás do lado esquerdo que eu vejo lá direito Eu vou lançar um bocadinho Ah, se vai tá é este Eu sabia que era ele Eu descobri sempre Oh, meu Deus, vem e o gajo Eu vou para o lado direito Ok, eu vi e atrás, eu vou até dar a botar o soldeiro Morri com oito Pega-lhe fogo Vou até estar nos escaltos, não estou a facilitar a vida Já fomos Estas feitos já? Não, 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 não estamos Não, não estamos Já foi Não temos nada feitos mano Vamos avançar Um de vocês fica ai Se aves proberber Os caustes em cima Se caustes em cima Eu protege a bomba Fica aqui no maio a proteger a bomba Fiquei atrás já E quando eu tento matar o soldeiro gigante, onde é que ele está? Oh, filho de uma ia meter na bomba, mas não é Olha, olha Gente, o soldeiro está ai empurra lá para baixo puxa fiquei com 12 de vida caí não não o soldier ah fuck vou tentar meter a lardeira depressa toma lá que sorte que sorte sorte isto é jeito saldo youtube estamos a sobreviver vocês são bem pessimistas nós tínhamos isto de ganho não é tipo tu não imaginas que ele já estava praticamente no meio ele estava mesmo ali a proteger o meio se tu nem sabes eu estava mesmo ao lado eu estava mesmo a ver que íamos perder tive de ir lá matar o meu fã ninguém me ajuda este é ti mavi ai eu somos todos não há porra de um engenheiro nem de um médico quer que eu vá não vai te sniper se quiser para eliminar os outros não há porra não há porra eu vou no engenheiro que só lixo ah mas como eu estava a dizer alguém de vocês viu o vídeo vimos todos o vídeo da nova Miley Cyrus e eu vi tu tiveste a minha casa e nós vemos os dois é assim a música até está fixe mas os videoclipes são um bocado perturbadores o videoclip foi tipo eu tive de reiniciar o meu cérebro depois de ver aquilo estou e o novo do Wrecking Ball ela a lamber um martelo o que é? ainda bem que ainda não o vi Onde é que tu estás? Vocês já viram alguma vez o Out2Basic? Guia, atrás. Já acho que sim. Vocês conhecem aí o Out2Basic? Acho que sim. Aqui? É um gajo que faz boenda paródias e que destrói boé coisas com ovos. Ah, já vi. Já vi, já. É bem engraçado. Ficam todos aqui onde estou. Eles vêm lá de cima. Eu fiz duas paródias sobre a Miley. Já vi, eu vi. Eu vi uma. Ah, até acho que uma delas está no Vine. Se quiseres voltar para trás depois. Epá. Os chistas são boés. Eles vêm lá de cima e tudo. Oh, como queiraça. Já morri. Já? Já, eu sou o 150 Scalds. Matem só esses. O que é que vinha antes? Acho que vinha Snipers. Eu não disse. Eu vou matá-los. Tratei dos gajos. Eu vou tentar matar Snipers. Vai. Ok, apareceu uma coisa. Cliquei no cap. Matei o Snipers. Falta um que está aí para lá à direita. E se caso estou aqui, se caso estou aqui é fogo. Vou falar assim já. Ah, Sentrybuster. Vou apanhar munição, vou apanhar munição. Vou matar agora o Snipers. A minha sentinha foi destruída. Matei todos os Snipers. Ah, Filho da Mãe matou. Tenho boi-se contos a me matar-me. Eu quero entrar, se for favor. Temos voltar para trás, pessoal. Sentrybuster. Vigia da setinela. Até a eles explodirem. Raja. 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 Tô conseguindo. Olha. 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 Cuidado. Sentrybuster. Que sorte. Olha. Olha. Vai que a tenista. Vou matar para matar-nos. Calma. São aí boas. Ok. Já estou vivo. Ah. O sacano de necróbica. Boa. Monta a sentinela. Tais vais. Bora matem. Vigia atrás, ok? Vou tentar avançar para matar os snipers. Vai. Quando eu tento meter os arderes. Vai por cima. Vai por cima. Eu fico no meio. Eu fico no meio. Aí os snipers. Os snipers. Os snipers. Aí é que eu vou morrer. Eu vou ir. Eles estão a ver. Aí parecem bicho. Aí lá no lado esquerdo em cima. Estão no lado esquerdo? Falei fui para o lado direito. Eu fico no lado. Eu fico no lado direito. Oh não. Espera, 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 espera. Eu vou morrer. Ah, não tive tempo de matar os snipers. Fogo, Scouts. Eu estou a usar com minha filha de maégua. Estamos a proteger. Bora, 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 bora. Está a correr, bora. Eu tenho de matar os snipers. Estou lá em cima lá de esquerdo. A minha sentinela foi a vida outra vez. Fogo. Estou a ligar para te cair. Estou a ligar vocês. Estou a ligar vocês. Estou a ligar vocês. Está a mim bué. Quem é agora o otário que estava a meter lá? Morri logo. Morri. Morri. Isto foi porcaria meu. Eu dei tipo 30 gás. Bomba. Eu dei 30 tiros no gás que tinha a bomba. Isto é porcaria. Ok, eu não gosto de engenharia. Gano da bosta, meu. Vai de sniper. Gano da precaria. Bolas penetrantes, é preciso. Este jogo não vale nada. É o outro vídeo que eu faço. Está certo. Está bonito, está. Está certo. Desta vez, matei os scouts e quando eu trato os snipers é melhor. Está certo. Alguém quer vir ao Colombo amanhã. Eu tenho... Ruanu, onde é que vais? Estou aqui à frente. Ninguém quer vir. Consegues subir isto por ali? Vá lá.